Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues e o Wagner Durin. Hoje eu prometi pra vocês, a semana passada, uma live sobre frequências de cura. Frequências que vão ajudar você a expandir tua consciência, frequências que vão ajudar vocês a melhorarem essa frequência energética que tá no planeta. Semana passada, como a gente teve problema no estúdio, aí foi pro dia 12 do 12, nada é por acaso, o que que acontece? A gente acabou fazendo de última hora com a Doriana Tamborini e... Você, né, Durin? Nós três? Não. E a Nanda, desculpa. Era eu, a Doriana e a Nanda. Então a gente fez... Elas fizeram as mesas dela, cada um com a sua mesa, e eu trabalhei mais no Teta Healing pra dar tempo, senão ia ficar muita mesa e minha mesa demora muito pra abrir, né? Bom, vou fazer um último chamadinho pra você que quer participar do curso de mesa multidimensional turiana presencial aqui em São Paulo, ainda dá tempo, será no sábado, o último curso deste ano. O online já esgotou, não tem mais pra esse ano, agora só o ano que vem. Quem tiver interesse, pode entrar em contato ou aqui no GC ou com a minha equipe no 11 981783270, tá bom? E pra você que tá chegando, dá um like pra ajudar a gente aqui na TV Galáctica, tanto no meu canal como no canal da TV Galáctica. Dêem like, compartilhem, ajudem esta TV crescer. A gente precisa de você pra que a gente consiga o maior número de pessoas possíveis conseguir acessar essas frequências energéticas de expansão de consciência, ok? Vocês estão ajudando a gente e todo o entorno de vocês, os amigos, os colegas, mesmo aquela pessoa que não acredita, manda um link que a gente acaba... Não é igual aquela igreja, né? Que eu não vou falar o nome aqui, mas a gente não é que nem eles. Mas eles vão acabar vendo que isso aqui não tem cunho religioso, que é realmente pra ter um desenvolvimento pessoal. No planeta Terra agora, muitos servidores da luz estão reclamando que não estão conseguindo dormir direito, que tá tendo umas inquietações, né? Que as frequências estão estranhas. O negócio é o seguinte, quinta que vem, no programa Nave Galáctica, eu vou falar sobre isso, explicar pra vocês mais detalhadamente, mas eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês, tá? O planeta Terra, ele tá indo pra uma quinta dimensão, uma dimensão mais elevada. E ele precisa levar com ele os seres que vivem nele, né? Que são o reino animal, vegetal e os seres humanos. E os seres humanos. E os seres humanos. E o que que acontece? Como a gente tá indo pra uma quinta dimensão, a gente tá num tempo muito acelerado, porque a gente tá saindo da tridimensionalidade, entrando no espaço-tempo da quarta dimensão, e entre cada dimensão e outra, existem mais, como se fossem doze bolsões de dimensões para conectar uma dimensão à outra. É como se fosse um conectado ao outro. E quando a gente fica no meio desses bolsões, a gente fica muito próximo à sutilidade, ao campo energético. Então, é muito importante a gente cuidar da energia neste momento, porque nós estamos nessa passagem entre terceira e quarta, nesses bolsões de doze dimensões, até chegar à quarta, da quarta pra ir pra quinta, né? Que também vai passar pelos bolsões. O nosso corpo físico, ele fica molestado, porque a gente é pesado, a gente vibra matéria. E nesse campo, o que vibra mais forte, são o campo quântico, é o campo da energia. A energia, ela não tem tempo nem espaço, porém, o que tá mais forte é a energia. Então, tudo que você pensa, sente, ele tá potencializado cem vezes mais. Então, nesse momento, a gente tem que ter responsabilidade de cuidar a nossa energia. Não é à toa que todos os consultórios de terapeutas holísticos estão lotados. E quanto mais vocês usarem técnicas vibracionais, energéticas, melhor. Exemplo, florais. Florais mais vibracionais. Ok? Qual? Vocês têm os de golfinho, que eu conheço, e tem outros por aí, né? Que eu não posso falar, porque eu não sei. Mas, o reiki. O reiki vai alimentar você. Você come a comida pra alimentar o seu corpo. Mas agora a gente precisa se alimentar de energia. O reiki é uma vitamina maravilhosa pra que a gente possa se conectar com a energia cósmica e que a gente se alimente do fluxo correto dessas energias. As mesas radiônicas, elas trabalham na quinta dimensão. Elas não trabalham na terceira dimensão. Nós somos da terceira, porém ela está na quinta. Ela está no campo quântico, no campo das ideias, no campo da frequência, onda e vibração, pra ela depois colapsar aqui na Terra. Então, os acturianos têm uma tecnologia extremamente inteligente, fotônica de luz, que ela consegue modificar qualquer frequência distorcida. Mas ela precisa do seu livre-arbítrio. Ela precisa da sua permissão e do seu conhecimento pra gente poder estar fazendo isso. Então, é de suma importância a gente fazer esse trabalho da mesa multidimensional acturiana. Tem a mesa da Nanda, tem a mesa do Dorin, que trabalha na mesma frequência dos acturianos, só que é com uma linhagem cigana e uma linhagem etérica, espiritual. Não é o espiritual que vocês aprenderam em igrejas, em religiões. É um espiritual além disso. É acessar dimensões, bolsões. Ali está cheio de seres que querem nos ajudar pra que a gente consiga ir pra quinta dimensão. Isso é de suma importância. Todos nós estamos conectados. Então, se você faz mal pra mim, ou eu faço mal pra você, toda grade conectada se prejudica, principalmente quem está emanando essa frequência. Então, o momento agora não é de se preocupar com guerras, com outras coisas. O tempo agora é de se preocupar com você mesmo. De você ter uma interiorização dentro de você. você conseguir superar os seus limites, as suas fraquezas, as suas incompreensões, os seus defeitos. E se conectar com um fluxo mais reorganizado. Pra que todo o seu entorno comece a melhorar. Porque são gradeamentos. Nós estamos todos interligados. Não é, Dorinho? Isso. É que nem uma história que eu contei essa semana e mandei pra algumas pessoas que eu gosto muito. É que começou a pegar fogo numa floresta. E todo mundo, nossa, o fogo matando os animais, matando os pássaros. Aí tinha o rei da selva, o leão. E perguntaram, o leão, você está fugindo? Por quê? E aí, de repente, ele começou a se queimar. Aí começaram a perguntar, mas e você, pássaros? Eles não conseguiam voar. E as casas queimando, tudo queimando. E todo mundo correndo. Quem podia se salvar, corria. Só que as árvores perguntaram, por que árvores você não corre? Porque ela falou, porque eu tenho as raízes. Por mais que queimem as minhas folhas, queimem meus galhos e queimem meu tronco, mas eu vou renascer de novo. Assim é a vida de vocês. Vocês têm sua raiz, vocês têm sua frequência, então não deixe que o fogo queime vocês. Pois é. A moral da história é você se focar no teu potencial e saber que você vai sobreviver a qualquer tempestade. Por mais que você fique zerado, você se reconstrói como a árvore. O fogo pode pegar toda a mata, mas não vai pegar jamais a raiz dela, porque ela vai renascer de novo. E é bom você ter falado isso, porque o campo dévico, o campo dessas frequências, que elas têm uma consciência coletiva, elas não têm uma consciência individual como o ser humano. O ser humano é individual. Então, quando o ser humano começar a compreender que nós estamos todos interligados, junto com a formiguinha, junto com o teu vizinho, junto com os teus filhos, junto com outras situações que a gente nem enxerga, a vida começa a fluir melhor e eticamente. E hoje, a gente vai fazer uma mesa, que eu prometi a semana passada, mas como a gente fez no dia 12 do 12, e o negócio virou, hoje a gente vai fazer sobre frequência, onda e vibração, para cura, expansão da luz. Como eu havia falado, os acturianos, eles trabalham muito forte nessas frequências lumínicas. Ele entra no núcleo da tua célula e traz informação para que você possa expandir, ter um autoconhecimento. Nós temos sabotagens aqui no planeta Terra. Nós temos a Harp, que começa a modificar a tua linha de pensamento. Nós estamos em cima de uma... dos iluminatis, embaixo dos iluminatis, é eles que controlam e comandam o sistema, e a gente tem que seguir esse sistema. E quando você desperta e acorda, você não quer e não aceita mais isso. Mas como fazer? Exatamente, subindo a tua frequência e você se conectando com o seu divino e se desconectando com essas vibrações que estão te enganando. E aí, cada um sabe o que é bom para si mesmo. Então, vamos lá? Eu queria dar uma dica para o pessoal que mora nos lugares onde não tem floral. 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 Vocês podem pegar folha de eucalipto, vocês podem pegar folha de eucalipto, folha daquele chá que você gosta. Você vai estar fervendo ele, fervendo bem mesmo quando sai a fumacinha. E você vai estar inspirando aquele ar. Aquela energia. Então, você vai estar ativando a sua energia, né? Isso. Dentro dela, né? Energia também etérica. Bacana. A gente tem uma pessoa que está aqui pela primeira vez, Anselma Maria Pires. Seja bem-vindo. Espero que você goste. Depois, dê uma olhadinha nos outros programas, né? São vários apresentadores que trazem expansão de consciência, né? Quero deixar um beijo para a Nathalie Melchizedek. Sua mesa está indo amanhã aí para o teu estado. Hoje, fiquei com Nicole embrulhando 11 mesas. Juliana Barbosa, boa noite. Ayres Barbosa, Paula Alves, Jason Romilson, Vânia Pereira, Lucília, Vânia Pereira, Arlene Mota, Ivani Bival, Vera Liz Cruz, sempre com a gente. Bacana. Ele mexe rápido, né? Que eu estou pulando pessoas. Ivani Bival, Ana Maria, Milene Teixeira. Vambora, senão isso aqui vai demorar. Outra coisa. Engraçado que quando a gente faz sucesso, né? Todo mundo aqui do canal, a gente... Você sabe que sucesso acarreta outras coisas, né? Então, a semana passada, pela primeira vez, a gente teve um hater na televisão. Não, foi o segundo, né? O segundo hater. Porque teve um que ficou atacando a Doriana Tamborini. E a semana passada atacou o nosso programa. Eu quero falar uma coisa pra vocês, haters. A gente gosta de vocês. Sabe por quê? Porque vocês são o termômetro do nosso sucesso. Vocês são o nosso marketing pessoal. Vocês estão tão preocupados com o nosso trabalho. Então, vocês são as pessoas que mais a gente gosta. Então, quero deixar um abraço pros haters. Eles são muito importantes no universo. Porque são eles que fazem a gente trabalhar com o nosso ego. Porque o nosso ego, normalmente, vai pra frente. E as pessoas ficam chateadas. Eu não fico, porque se tem hater, quer dizer que o negócio tá ótimo. E vocês movimentam a energia de qualquer canal, de qualquer youtuber, de qualquer pessoa que tá no sucesso. Porque se não tem vocês, a gente não tem um termômetro pra saber se realmente a gente tá no caminho certo. Então, eu quero agradecer você, hater, que veio xingar a gente todinho na televisão. E que a gente já descobriu que a gente tá fazendo sucesso rápido. Tá bom? Um beijo pra você. E uma coisa gostosa. E eu não tô sendo irônica, hein? É verdadeiro o que eu tô falando do coração. Uma coisa gostosa, gente, é que minha mãe sempre falou. Eu amo todos vocês que são meus amigos. Eu amo todos vocês que lembram de mim. Falando bem ou falando mal. Mas nunca esqueça de mim. Pois a minha luz também ilumina a sua. Tá bom? E se tá incomodando a nossa luz, a gente dá um jeito de acender mais um pouco. Porque aqui é pouco ainda no estúdio. Verdade. Pessoal, vamos compartilhar pra maior número de pessoas chegarem e a gente poder pegar essa frequência bacana. Pra quem tá chegando a primeira vez na TV Galáctica, neste programa, nós vamos ativar a sua frequência através da mesa multidimensional actoriana. Então, é o seguinte, quando a gente decreta pela boca, que é o verbo, né? A gente carrega de energia atômica e afeta todo o organismo. O nosso organismo, ele é inteligente. Tudo que é falado, ele vai entrando e vai captando como frequência. Então, tudo que é trabalhado aqui, numa quinta dimensão, consegue captar todas as pessoas que estão aqui nessa live. Então, a gente vai começar agora afirmando, né? Eu vou abrir a mesa e a gente vai fazer afirmações. Eu chamo de decretos. Eu posso fazer a firmeza da mesa cósmica primeiro? Pode. Você quer abrir a primeira? Tá bom. Deixa o Dorinho hoje abrir e inaugurar aqui. Hoje é com o baralho de... É o cigano, né? Esse é o baralho cigano hoje. E é o baralho Lenormand, né, pessoal? Pra quem conhece, as cartas não são pequenas, as cartas são grandes. Que importado. E é assim, ó. A gente pega, abriu o baralho, eu firmo a cigana Karen do lado, o cigano Dorinho do outro e firmo aqui. Um arturiano verdinho. Um antariano, né? É, antariano. Um verdinho aqui, junto. Vai abrir já? Não, é só pra firmeza. Ah, só pra firmar. Então, vambora. Eu vou abrir aqui, vocês não cruzem a mão, os pés, fiquem, ó, entrando no fluxo. Vambora. Nós somos seres de luz e estamos em perfeito alinhamento com a frequência da Mãe Terra enquanto ela se move para seu novo estado de ser. Peço aos arturianos para ativar a luz e compreensão e, deste momento, ativa a mércaba de todos nós que estamos aqui nessa live para a abertura desta mesa. Invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas regiões de luz para ativar a meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada, possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado às regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Está feito e está concretizado. Então vamos lá? Aqui a proteção, então a gente tem que pedir qual ferramenta a gente precisa. Estão todos protegidos. Nós aqui dessa live, somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui dessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do Criador Jesus está na gente, a gente se torna a curadora de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Ok, então agora a gente vai afirmar, vocês respirem, fiquem bem relaxados. Para quem não pegou o copinho de água, peguem, que no final a gente vai ativar. Em nome do Espírito Divino do qual eu sou, eu cocrio a transmutação do padrão egóico da doença, anulando, cancelando, liberando da minha memória celular, da minha memória anímica, da minha estrutura psicológica, de mim para mim, de mim para os demais e dos demais para mim. Eu sou, eu sou, eu sou. Está concretizado. Qual ferramenta a gente precisa? Ok, pediu paz. Nós somos seres de luz, estamos em paz neste momento, nos permitindo sentir a quietude eterna do nosso ser. Qual outra ferramenta a gente precisa? Subiu aqui. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui dessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna a curadora de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Está concretizado. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Dorinho? Eu quero pedir a todos vocês que não deixem tudo o que aconteceu de ruim neste ano, que está se acabando, vocês levem para o ano que vem como maldade, mas sim como ensinamentos, como coisas que vocês fizeram, que vocês erraram, que vocês tomaram tropicões, tomaram tombos, tomaram empurrões. Sirva de lição. E que o ano que vem você use esses seus erros para iniciar um ano maravilhoso, pois é o ano que vai começar com a força do ferro, que é a força de São Jorge, de Ogum, que ele é guerreiro, ele é vencedor, ele vai atrás de tudo aquilo que ele quer e ele comanda os seus soldados. E é o ano de Nanã também, que vai estar reinando junto. Para quê? Para a partir de abril, estar abrindo uma energia de prosperidade, uma energia de amor dentro da casa de vocês. e abrindo aquele sonho que você dorme toda noite e fala, hoje eu vou conseguir, pois não lembre do ontem, sim, do agora e de amanhã. Não, só do agora, lembrando no agora e trazendo agora que amanhã fica bom. Se não cria ansiedade. O amanhã a Deus pertence, né? Sai, tudo é no aqui e agora, você tem que sair dessa frequência do tempo linear. Então vamos lá. Nós vamos trazer o padrão da nossa criança interior. A criança interior, ela é muito importante, porque muitas pessoas adultas hoje, elas têm relacionamentos destruídos, não conseguem se fixar em nenhum emprego, porque a criança interior dela, a criança, quando ela era criança, foi machucada. Então agora a gente vai resolver esse caso de todos vocês que têm a criança interior machucada. Eu tinha a minha muito machucada, porque eu era hiperativa, eu gostava de rabiscar a parede, eu gostava de fazer tudo que vocês podem imaginar que não pode. Para mim era lindo, porque eu tinha uma alma artística e aí eu vivia de castigo. Então imagina, né? Sempre presa no castigo, e eu pensava, mas eu deixei a parede tão bonita, eu passei batom na parede, ela ficou linda. E meu pai me batia e eu achava que eu estava certa e ele estava errado. Então isso é uma criança interior machucada, né? Só que eu sou uma criança atípica, então vocês não se fixem em mim. Eu estou dando um exemplo de mim para vocês. Vamos embora. Eu sou invocando a alegria e o amor dentro de mim. Eu sou abençoando ou abençoando a, por todos os lados, por felicidade, saúde, sucesso, abundância, prosperidade e verdadeiras realizações, liberando a nossa criança interior. Para todas essas frequências de abundância, está concretizado. Qual ferramenta a gente precisa? Nossa, hoje tem gente nervosa e está pedindo muita paz. Vamos lá. Nós somos seres de luz, estamos em paz neste momento, nos permitindo sentir a quietude eterna do nosso ser. Está feito e está concretizado. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok, fechou. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui dessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente, a gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Nesse momento que eu fiz a criança, lembrem quando vocês eram crianças, mas lembrem de um momento feliz. Traga esse sorriso, essa coisa gostosa de criança, essa ingenuidade. Traga para aqui agora e usa essa frequência. Quando a gente é criança, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Então vamos lá. Agora a gente vai entrar na frequência da gratidão. A gratidão ela é muito importante. Ela é tão importante que existe um mantra, né? O Pono Pono, que é sinto muito, eu te amo, me perdoe, eu sou grato. Isso é muito libertador. Muitas pessoas fazem isso e se libertam de vários traumas, várias coisas que elas sentem. E a gratidão ela é importante, porque ela faz parte da prosperidade, do fluxo cósmico. A gente tem que sempre estar grato. Grato pelos olhos que você enxerga, grato pela família que você tem, grato por tudo. Ter gratidão é importante. Isso tem que vir aqui do coração, não forçado, porque você quer algo em troca. Tá bom? Então vamos lá? Vamos entrar na frequência da gratidão. Eu sou a profunda gratidão, as hostes angélicas e ascensionadas. Eu sou grata à vida, à luz e ao amor. Eu sou grata à vida, à luz e ao amor. Eu sou grata à vida, à luz e ao amor. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto com a gratidão divina no fluxo divino universal. Está concretizado. Qual ferramenta a gente precisa? Ok, mexeu aqui com o nosso ego. Vamos lá, liberar. Nós somos seres de luz, aceitamos a nossa escuridão como a revelação de nossa luz, integrada em sua completude. Está concretizado. Qual outra ferramenta a gente precisa? Opa, deu prosperidade aqui. Vamos ativar a prosperidade na gratidão. Nós somos seres de luz e estamos atraindo toda a abundância que necessitamos para realizar o propósito de nossas almas. Qual outra ferramenta a gente precisa? Ok. Fechou. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição foi através de todos nós aqui dessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade foi através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente. A gente se torna a curadora de nossas vidas e todos a nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Está concretizado. Perfeito. Quer falar alguma coisa, Dorinho? Olha, pessoal, muita gente me procura e fala assim, Pô, meu marido chega bêbado em casa, minha mulher não está, eu chego, a comida não está pronta, eu trabalho dia e noite, meus filhos não agradecem tudo que eu dou dentro da minha casa, minha mulher isso, meu marido aquilo, meu cunhado aquilo, meus amigos aquilo. Seja grata. Porque se Deus colocou essa carga para você carregar e você veio nesse mundo, porque muitas pessoas de vocês não são de encarnações de agora, são de outras galáxias, de outros planetas que vieram aqui passar por isso aqui na Terra, para quê? Para um aprendizado, para vocês poderem ensinar para as pessoas. Muitas pessoas, elas sonham, muitas pessoas elas têm projeção. Por quê? Para você estar lembrando o significado, por que vocês estão aqui. Muitos de vocês não conseguem lembrar, por quê? Vocês estão aprendendo no sonho. E ao mesmo tempo, muitos, eles lembram nos sonhos e ensinam os outros. Então, seja grato por você estar passando por isso que você está passando hoje. Eu sou muito grato por tudo que eu passei. Se não, eu não estaria aqui com a Karen hoje, com todo esse amor. Eu passei nove meses afastado dela, separado. E eu sou grato pelos nove meses, pois hoje eu aprendi a dar valor à mulher que eu tenho dentro da minha casa. Que bom, né? E se não fosse os nove meses. Então, eu sou grato por isso. Sou grato aos tombos que eu tomei na vida, que me fizeram a ser grato pelo momento que eu estou vivendo agora, nesse minuto. Perfeito. Então, vamos lá. Agora a gente vai pedir proteção. Para você que se sente desprotegido, desprotegida. Para você que está precisando dessa frequência de proteção. Eu gosto muito do Arcângel Miguel e Lógico, dos meus felinos, os Rancors. Os Rancors são bravos. Quando eu chamo eles, o negócio fica difícil. Vamos lá. Vocês vão imaginar uma luz azul, como se fosse um tubo de luz, ou se não um círculo de luz em volta de vocês. Só está você e esse círculo, tá bom? E a gente vai fazer aqui, agora. Eu sou a esfera luminosa de proteção ao meu redor. Eu sou a luz de Deus que afasta para longe todo o mal. Eu sou a proteção divina que se estabelece neste local e permanece eternamente sustentável. Eu sou, eu sou, eu sou. Está concretizado. Qual ferramenta a gente precisa? Ok. Deu prosperidade. Então, o pessoal está precisando de proteção na prosperidade financeira. Vamos lá. Nós somos seres de luz. Estamos atraindo toda a abundância que necessitamos para realizar o propósito de nossas vidas e nossas almas. Está feito, está concretizado. Qual outra ferramenta a gente precisa? Opa, fechou. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição foi através de todos nós que estamos aqui nessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade foi através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente. A gente se torna curadora de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Pessoal, vamos compartilhar essa live. Compartilha com aquele teu chefe que você gosta tanto. Compartilha com aquele teu vizinho que faz barulho e você detesta. Compartilha com ele que ele vai entrar na frequência. Compartilha com aquela sua tia que fica fofocando. Compartilha com esse pessoal. É com esse pessoal que vocês têm que compartilhar. Para eles subirem a frequência de vocês e a gente ter uma vida e um planeta melhor. Meu microfone está querendo falhar. O Arlete, o chá de eucalipto é para você pegar aquele vapor, respira fundo. E deixar a energia do eucalipto, da mãe Gaia, entrar dentro da sua casa, entrar dentro de você. Especialmente você que está dentro da sua casa, agora não está conseguindo respirar. Você pega a água morna, uma bacia, coloca com folhas de eucalipto no meio da sua sala, no meio do seu quarto. Você vai ver como vai melhorar a respiração para vocês. Isso aí. Então agora a gente vai fazer o equilíbrio. Muitas pessoas estão em desequilíbrio. O emocional, o mental. Tem que ter equilíbrio. Principalmente para você que vende, tem loja no shopping, que tem essa loucura de Natal. Tem que ter equilíbrio. Isso é importante. Eixar com você, com o teu espiritual, o mental, o emocional. E aí tudo vai fluir na tua vida. Então vamos lá equilibrar. Agora vocês vão imaginar uma luz dourada, bem brilhante em volta do seu coração. E esse feixe de luz vai envolver o planeta Terra. Vocês vão pegar esse feixe de luz dourado, saindo do coração e mandando para a Terra. E vocês vão me ajudar neste momento. Para quem faz reiki, vai enviar reiki para o planeta Terra. Para quem faz jurei, vai enviar jurei. E para quem tem alguma técnica vibracional, multidimensional, envia agora junto comigo. Tá bom? Vamos todos juntos. Eu vou decretar e vocês vão junto comigo. Eu sou decretando que a luz estabeleça a paz em todos os corações. E o amor seja a linguagem da comunicação da Terra. Eu sou atraindo o meu ser e o equilíbrio e abundância de todas as coisas boas. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Está concretizado. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, foi direto, foi forte aqui, hein? Vamos embora. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui dessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente. A gente se torna curadora de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Eu acho que o microfone está dando alguma interferência aqui. Não, estou escutando bem. Tá. Então, tá bom. Dorinho, você já quer abrir? Porque eu já estou no meu último decreto. Eu vou abrir agora, pessoal. Não, falta mais dois. Aí fecha. Pode abrir. Pode abrir? Pode. O que você acha? O pessoal está muito curioso para 2019. Opa! O que você acha de eu fazer uma promoção aqui? Eu acho legal. Olha, pessoal, você que está querendo saber como vai ser o 2019, quem estiver escutando o programa da Karen aqui, as dez primeiras pessoas que me chamar no WhatsApp amanhã tem o telefone aí embaixo. Amanhã. Amanhã. Eu vou estar dando 50% de desconto nas previsões de 2019. Previsões de 2019, meia hora de atendimento. O que você acha, Karen? Nossa, esse é um presente de Natal da TV para vocês. Para vocês. Para quem quer aproveitar agora. Amanhã, tá? Quarta-feira. E na quinta-feira, o benzimento, gente. A limpeza energética com os cristais para você começar um Natal bem. Opa! É só você também estar entrando aí no WhatsApp da TV Galáctica e estar agendando. Qual que é o preço? Você que doa o que você achar melhor. Tem uma caixinha que você pode trazer o nome da sua família e colocar nessa caixinha para orações também. Também. Ah, lembrando que sexta-feira à noite, às 19 horas, a Doriana Tamborini vai estar fazendo uma vivência de prosperidade aqui no Espaço Galáctica. Quem tiver interesse é só entrar em contato aqui no GC ou no telefone da minha equipe, que é 11-98178-3270. E também a gente vai fazer uma vivência com... Vai ser muito legal. A gente vai levar seis terapeutas lá no sítio Galáctica, que é a Itapcirica da Serra. 50 minutos daqui de São Paulo. O ponto de encontro vai ser aqui no Espaço Galáctica, 8h30 da manhã. E lá a gente vai fazer a abertura de prosperidade, quebra de demanda para aquela pessoa que está amarrada. A gente vai fazer também. Nós vamos fazer uma vivência xamânica com fogueira e o bastão da verdade. Nós vamos fazer um piquenique. Cada um leva seu lanche. E a gente vai, lógico, compartilhar com todo mundo o piquenique. A gente está fazendo isso porque lá é um sítio e ainda não tem a cozinha para várias pessoas. Então, por isso que vai ser dessa maneira. E aí, para quem quiser entrar no lago, numa mini cachoeira que tem lá com água, três nascentes, vocês estão convidados. Tem um preço um pouco salgado, porque tem que pagar todos os terapeutas. Vocês vão lá na página do Espaço Galáctica, que vocês vão ver o que vai ter o dia. Vai ser o dia todo. E a pessoa vai embora a hora que quiser. Se quiser ir embora a hora da manhã, 8h da noite, não tem problema. Tá bom? Ficar lá não é para dormir, é para passar o dia, mas fazendo todas essas vivências com terapias para você chegar em 2019, ó, fluindo. Então, vou abrir aqui, né? Abre aí. Bom, no trabalho, gente, deu a cobra. A cobra significa que pode ter falsidade dentro do trabalho de vocês, para algumas pessoas que estão assistindo aqui, mas também significa que a cobra é uma sobrevivente. Então, vocês vêm também sobrevivendo muito tempo dentro do seu trabalho. E agradeça. As pessoas falsas, a cobra também pede para você fechar a boca dentro do seu trabalho. Parar de reclamar que está ruim. Sempre agradecer. Olha, você vê, combina com o programa de hoje, né? A espiritualidade, cortes. Muitas coisas são cortadas na sua vida porque, às vezes, você não acredita na espiritualidade. Você não acredita o que tem dentro de você. Então, está precisando começar a acreditar na sua família. Na sua família está faltando foco, está faltando você ancorar, está faltando você reunir a família e realmente pensar, será que realmente esse Natal vai ser diferente, eu vou conseguir reunir a família? Se você quer reunir, tenha foco, reúna. Porque a âncora, você tem que ancorar naquilo que você quer. No seu sucesso, vocês todos têm a chave. A chave das mudanças, a chave da sua vida, da prosperidade, quer dizer. No seu sucesso, olha, roubo de energia. Está tendo roubo de energia para você não conseguir aquilo que você quer. Mas vai conseguir. Então, tem que estar mudando essa frequência, mas eu vou estar trabalhando na mesa para mudanças. Lógico. No amor, no amor, a mulher, a mulher que é de amarelo, né? Que é uma carta positiva, é uma carta de Oxum, né? É uma carta deusa do ouro. Então, gente, acredite no amor. O amor está dentro de vocês. No oculto, o que tem no oculto de vocês? No oculto de vocês tem o passado, que muitos de vocês não conseguem deixar o passado de lado. Então, esqueça o que passou. Vamos viver o hoje, o amanhã. A gente vai planejar, né? No hoje. No hoje. Nos amigos. Um buquê. Faça uma parceria com seus amigos. Na magia. Olha, a magia está no caixão. Está, quer dizer, enterra essa magia. A partir da hora que você der força, eu estou imagiado, eu estou imacumbado, eu estou invejado. Você está dando força para aquela magia. Então, o caixão mostra que você tem que enterrar isso e renascer. O renascimento. Na saúde, o lobo. O lobo. O lobo por quê? O lobo em pensamento com o xamã. Está na hora de você procurar dentro de você, pois é emocional. A maioria das pessoas está tendo problema emocional na sua mente. Então, é só você parar de criar ansiedade, de você ficar ansioso demais, porque é essa ansiedade que mata você, tá? E te deixa com depressão. Agora, a gente vai estar trabalhando aqui, ó, em cima desse, ó, da cobra. Então, deu a raposa. Seja mais astuta. Seja mais astuto dentro do seu trabalho. Mas o que vai trazer você ser astuto? Você abre o meio. O meio veio o urso. Muitos de vocês que estão assistindo agora o programa da Karen Rodrigues, né? Vocês estão com muita inveja às pessoas em cima de vocês. Estão com magias. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser que nem o urso. O urso já cansou. Ele já descansou durante seis meses. Então, saia para a luta. Como é que a gente vai fazer com esse urso? Você vai colocar aqui, ó, a roda. A roda significa que você pode mudar tudo. Que parece que você está perdido num labirinto. Mas não esteja perdido. Precisa ter foco. Precisa ter o quê? Fé. Porque aqui deu o quê? Deu cavaleiro. Cavaleiro, o que que é? É São Jorge? É Arcanjo Miguel? Então, tenha fé. Que é assim, ó. Você sendo astuto, feito a raposa, você vai quebrar a energia do rato. Com o quê? Com a energia da espiritualidade. E você que é muito cortado na espiritualidade, que é os cortes. A torre. A torre mostra que você não está sozinho. E não precisa da opinião dos outros para mudar as suas coisas. Porque a torre, você está lá em cima da torre. Então, você está esperando um príncipe encantado? Está esperando alguém vir te retirar? Não. Você pode subir e descer sozinho. E o que que mostra aqui nessa raposa? Mostra estudo na sua saúde. Então, gente, aqui eu começo a trabalhar como? Eu coloco um urbonite no meio. Aqui no meio da mesa para trabalhar para essas mudanças. E eu já vou trabalhando aqui, ó. Com a energia de vocês, ó. Já vou colocar um acturiano aqui, bem no trabalho onde eu pedi para vocês. Então, aqui é um trabalho, ó. De energias. A gente pega aqui também. Esse é o urbonite para tirar chips e implantes. E para tirar tudo isso. Porque você viu que deu o urso. O urso, o que que é? É magia. É implantes. É placa. É. Como eu estava vendo negativo, é no negativo. Mas no positivo, é os seus amparadores espirituais, né? E aqui, ó. No passado. Que é a magia. Está dentro de você. Porque a casa significa você. Então, tire isso de você. Tá bom, pessoal? Obrigado. Explica que agora foi trabalhado todas essas energias. Essa mesa aqui, ela trabalha com as energias para fazer a mudança dentro da sua casa, dentro de você. Então, com essa mesa, você quebra a energia negativa. Então, ela está montada para quebrar essa energia. E eu vou estar dando curso agora, dia 22, dessa mesa agora. Ah, é? A partir das 9 da manhã. E da mesa dos acturianos, né, Caio? Também, no dia 22. É a última presencial deste ano. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer a clarificação da aura. Vamos deixar ela bem lumínica. Vamos deixar ela preparada já para a quinta dimensão. Para vocês receberem todas essas frequências e entrarem de vez. Não tem nada que barre, que entre. Que vocês vão em frente. Sempre sigam em frente. Vamos lá. Vocês vão imaginar uma chama de água marinha agirindo todo o planeta. E você, ativando todos os teus chakras agora. Água marinha. Tá? Chama água marinha. Então, vamos lá. Eu sou o discernimento perfeito em minhas resoluções. Eu sou a percepção divina atuando em meu mundo e em meu redor. Eu sou a claridade divina que estabelece um novo padrão vibratório em meu ser. Eu sou absorvendo e expandindo a luz. Eu sou absorvendo e expandindo a luz. Eu sou absorvendo e expandindo a luz. Está concretizado. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, já foi aceito. Vamos lá. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição flui através de todos nós aqui dessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade flui através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente. A gente se torna curador de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para a graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. E agora o último decreto, que é o estabelecimento da lei do amor. É muito bom isso aqui, tá? Vocês vão imaginar, visualizar um sol com um ponto dentro que é uma chama rosa. E ela vai envolver vocês e a terra. Você se envolva nessa... Imagina uma fumacinha rosa melhor. Envolve a terra também. Você está conectado com Gaia, com terra. Vamos lá? Do chakra cardíaco no coração de todos os homens se expande também. Um ponto da chama rosa em resposta a essa emanação de amor. E declare... Eu sou a sincronia com a lei do amor. Eu sou o amor que congrega os seres no caminho da luz. Eu sou a elevação da consciência ao supremo amor que faz dos homens seres divinos. Eu sou a virtude que estabelece um novo padrão vibratório no planeta. Eu sou, eu sou, eu sou. E está concretizado. Bom, a fonte desse material é da Regina Oliveira. Que ela é portador da frequência dos 12... Deve ser dos 12 raios. Do que não está escrito. Eu recebi da minha amiga Rosana. Eu achei bem interessante e quis compartilhar com vocês. Eu arrumei um computador velho que está aqui comigo. Então, agora dá para mim fazer os e-books e mandar para vocês. Tá bom? Então, quem tiver interesse é só escrever aqui. E no e-mail não, mas manda um WhatsApp no 11981783270 ou no que está aqui no GC que a gente manda para vocês. Tá bom? Então, eu vou encerrar a mesa. Não, tem que perguntar qual ferramenta a gente precisa. Ok. Já fechou. Nós somos a saúde perfeita e toda a perfeição foi através de todos nós aqui dessa live. Nós somos um rio de águas límpidas, onde saúde, amor, paz, prosperidade foi através de todos nós aqui dessa live. A luz sagrada do curador Jesus está na gente. A gente se torna curadora de nossas vidas e todos à nossa volta. Pela graça e para graça, nós somos a entrega divina do fluxo de consciência de todos nós aqui dessa live. Ok. Eu vou ativar com o Dalíme de vocês. Você quer falar mais alguma coisa, Dorinho? Pessoal, muita gente ficou perturbada por causa das cartas que saíram. Então, já foi autorizado eu jogar novas cartas aqui. Rapidinho. No trabalho, faça uma aliança com você mesmo. Acredite em você, tá? Mude. Você vê que ele trabalha rápido essa mesa. Na espiritualidade, as nuvens são passageiras. Vão melhorar. Na família. Tá, vai. A união. A união de Deus junto de vocês. Na prosperidade vai chegar uma mensagem. Essa mensagem vai trazer o quê? Vai trazer uma parceria, uma união com você. No sucesso, mudanças, viagens. No amor. Opa, vai ser próprio. Muita riqueza. No oculto. Espere uma mensagem. De quem? De você no comando. De você no comando. Especialmente você que é de azul, porque saiu. Eu considero essa daqui a Karen, porque eu falo que é ela, uma acturiana de azul. Nos amigos, gente. Nos amigos é um labirinto, né? Você nunca realmente sabe quem é seu amigo. Na magia. Os caminhos estão abertos. O sol sempre vai brilhar. Ninguém consegue vencer você. Só se você quiser. Na saúde, pare de ficar pensando, porque você acorda de madrugada, fica roando pra cá e pra lá. O que está faltando? Oração. Falta de você ficar assistindo filme até tarde, vindo daqueles filmes pesados, vendo aquelas coisas, sendo negativo, pensando só nas coisas ruins. Não. Vamos começar a partir das 5 da tarde, pensar em coisas positivas. Não pensar mais em coisas negativas. O que traz no meio de vocês? Traz a montanha. A montanha significa justiça. A montanha significa que você tem que ficar fixo naquilo que você quer. Significa Xangô, o rei da justiça. E a montanha é alta. Quem disse que nós podemos escalar pra ver lá uma nave lá em cima? Por mais alta que seja, mais fica a vontade de querer vencer. Então, reunindo aqui, faça uma aliança com vocês no trabalho. E na família, ame cada vez mais e se una. Tá bom, pessoal? Então, vocês veem como a mesa trabalha muito rápido com vocês. Já melhorou tudo aqui. Então, vamos lá. Eu sou manifestar, limpar, curar, alinhar, abrir, ativar, sincronizar, preencher com a luz, reparar, reconectar em todos os chakras de todos vocês aqui dessa live. O túnel da luz total, do eixo cristal de todos os chakras, complexo dos chakras, canais, conexões, padrões, através de todos os níveis de todo o sistema. Limpando e ativando o fluxo correto da Kundalini de todos vocês aqui dessa live. Hoje eu vou ativar os ovos áuricos de você muito rápido. Ativando o ovo áurico verde, imaginando lá do chão da sua casa até o teto telhado, pegando uma parte do céu. Ativando o ovo dourado. Não, agora é o azul, que é de proteção, que vai lá um pouquinho mais pra dentro da Terra. E vai subir um pouquinho mais lá pra ionosfera e estratosfera. Agora nós vamos imaginar o nosso campo mental, né? Que é o amarelo. Um ovo áurico, imagina um ovo, você dentro do ovo. O ovo áurico que vai lá mais pro centro da Terra, subindo até a Via Láctea. Pra você captar todas as frequências cósmicas corretas no teu mental. E agora colocando o magenta que vai bem lá no núcleo, no Sol central da Terra, até lá em cima na galáxia, captando todas as frequências cósmicas das galáxias. Trazendo, esqueci o nome, de Hércules. O que é de Hércules mesmo? A coluna de Hércules. A coluna de Hércules atrás de vocês. Pra você se conectar entre o céu e a Terra. A coluna de Hércules, gente, ela pega a todo você aqui, da coluna até a frente. E vai cuidando da coluna de vocês assim maravilhosamente e abrindo uma energia de paz. É, pra você ancorar a Terra e o céu. Porque normalmente os servidores da luz estelares são muito desconectados da Terra. Então acabam pirando. Então isso aqui faz com que você se conecte, que se firme, que você tá neste planeta. Firma aqui e firma lá nos teus ideais. Ok? Qual ferramenta a gente precisa? Já fechou. Bom, eu ativei isso tudo, né? Agora nós vamos fechar e aí a gente pega o copinho de água. Ativando o cubo de Metatron de cada célula, a molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live. Ativando o cubo de Metatron em todos os seus corpos sutis. Despertando o seu corpo para a luz e para a sua ascensão. Ativando o cubo de Metatron enquanto vocês dormem em todo o seu ser. Curando e regenerando todo o corpo físico de vocês. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron de vocês. Código Alma, Código Espírito. Desativando e limpando todo o arquivo negativo de vocês. Transformando em luz, paz, amor e compaixão. Conectando vocês com a verdade divina, proteção, prosperidade. E que todos os caminhos sejam abertos de vocês com frequências de luz altíssima nessa mesa multidimensional. Agora vamos ativar a água. Aqui ó, nós vamos mandar para vocês. Peguem o copinho de água, coloquem aqui no meio, a garrafinha, a pet pode ser aqui bem no coração. Para ficar bem pertinho das batidas do coração. Então vamos lá, eu vou ativar aqui as mandalas que estão pedindo. Na realidade são todas, né? Porque aqui tem muita gente, todo mundo junto e misturado. Nossa, tá um calor. Tô suando aqui. O estúdio tá quente. Ok, está ativada a aguinha de vocês, agora é só beber. Gente, aproveitando isso, vou estar passando um exercício para vocês que eu andei aqui ó. Fazer um exercício para você se concentrar e sentir a energia mudando. Emitindo ao mesmo tempo o que faz as ondas do mar, você emite ondas azuis em você. Essas ondas azuis, elas estão em todos os locais. Sendo supostamente dor, desconforto, fadiga, muscular. Transformando um simples exercício de alongamento e fortalecimento em um exercício vibracional, quântico, intensificado. Então o que você deve fazer com tudo isso? Você não consegue levantar. Por exemplo, eu fui para a academia ontem, eu não conseguia fazer nada. Só que eu fiz uma coisa errada. A gente tem que começar a beber bastante água mineral, de preferência aquela que sai direto das pedras. Pois traz fragmentos minerais puros do centro das montanhas. Rocha, cristais. Evitar alimentos industrializados e com condimentos exagerados. Coloque para dentro do seu corpo coisas bonitas, saudáveis e que possuem na vida, que são maravilhosos. É tomar sol, agradecer a água, ao mesmo tempo mergulhar nela, as águas do mar, da cachoeira. E ao mesmo tempo, gente, vamos entrar na frequência da mangaia, a frequência da natureza. Para começar um final de ano maravilhoso para vocês. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade de estar fazendo a mesa aqui, que é o programa da Karen, junto com ela e com a Mesa Cósmica Cigana. A gente só tem que agradecer a vocês. E a Karen. Verdade. Pessoal, vamos compartilhar. Ajuda a TV. Não entre de férias ainda, porque o nosso emocional, mental, físico e espiritual não entra de férias. A gente está sempre em alerta, tá bom? Um beijo bem apertado para vocês e até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau. Muita luz. Um beijo.